Eu queria pedir mais uma música, pode ser? Pode. Porque eu gosto de explorar, eu gosto de deixar a pessoa mesmo assim, assim, morto de cansado. Então a gente tem que aproveitar, né? Só vem uma vez aqui, que vem mais vezes também. Eu espero que vocês voltem aqui. Mais uma música pra gente? Vamos lá. Pode ser autoral agora? Pode, pode sim. Oba, tô doida pra ouvir. Então vamos lá, música autoral aqui de Fred Oliveira e os Comparsas. Não é hora de brigar, quero te fazer sorrir. Então vem aqui, fala comigo, vejo o sol no teu olhar e a lua a iluminar. Você e eu, você e eu, falo que te quero e a noite te espero. Você não vem e a chuva cai, escrevo teu nome ao chão, vai e some o coração que eu desenhei. Você é tudo aquilo que eu sempre quis. Você me faz feliz, 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 feliz. Olhando em teus olhos, posso ver que dentro de você moram aonde. Você é alguém que sofreu tanto assim, mas nunca esqueceu de mim. Você é tudo aquilo que eu sempre quis. Você é tudo aquilo que eu sempre quis. Você me faz feliz. 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 Você é tudo aquilo que eu sempre quis Você me faz feliz Me faz feliz Você me faz feliz É isso aí, Fred Oliveira aqui juntinho com a gente e os companheiros E aí, Fred Oliveira aqui juntinho com a gente e os companheiros E aí, Fred Oliveira aqui juntinho com a gente e os companheiros